E aí galera, tudo beleza? Rapaz, recebi um produto excelente, olha só pessoal que a gente vai fazer um unboxing e as primeiras impressões O Apple Watch da Xiaomi, é um produto excelente, eu percebi, eu vi alguns vídeos na internet já antes de fazer esse unboxing e as primeiras impressões E percebi que é um excelente produto, o principal dele é que ele promete uma duração de bateria bem próxima ali da Mi Band né Que dura cerca de um mês ou um pouco mais, então eu realmente estava precisando muito de um smartwatch discreto E que a bateria durasse um tempo suficiente para eu não ter que ficar diariamente ou semanalmente recarregando E esse produto aqui está custando na loja Gearbest, que inclusive foi a loja que nos forneceu, cerca de R$189 E é um preço ótimo para esse produto, vamos logo tirar ele da caixa enquanto você já vai dando aquele like aí para fortalecer Dá aquele like aí mano Bom pessoal, aqui está esse lindo produto, eu já tirei aqui o plástico já para facilitar no unboxing E vamos logo tirar ele da caixa Ele veio pelo frete VR Express né, que durou cerca de 25 dias para chegar em meu endereço E olha só, vamos logo tirar esse molequinho Mano do céu, é um produto muito discreto Eu realmente estava precisando muito de algo assim, porque eu gosto de algo mais discreto Não gosto daqueles relógios gigantescos que chamam muita atenção Vamos logo tirar ele aqui e passar a usar já para a gente ver a sensação que é ter um produto A pulseira dele é bem borrachada sabe, lembra bem a Mi Band, ele é muito discreto, leve pessoal E a gente vai iniciar ele e ver como é o sistema Pelo que eu vi, ele vem completamente em chinês A possibilidade de você traduzir ele completamente para inglês e a gente vai fazer tudo isso já já Bom, está aqui, o que é que tem mais aqui? Aqui provavelmente é o carregador É o carregador O carregador invocado, ele está aqui né, aí você provavelmente vai o que? Colocar o smartwatch aqui assim Talvez tenha que tirar a pulseira, isso a gente vai ver depois Bom, está encaixado, agora só vai conectar Deixa eu ver se ele vai recarregar Coloquei ele para recarregar ali para ver se é assim mesmo, está tudo certo ou é assim mesmo Agora temos que tirar essa película aqui ó E parece que ele realmente vem todo em chinês Todo em chinês pessoal Portanto, para concluir essas primeiras impressões Eu vou fazer logo o processo aqui de tradução para o inglês Porque se não conseguir traduzir aqui para o inglês Eu vou recomendar que vocês comprem Já já eu volto Pois bem pessoal, como eu falei, eu ia dar uma paradinha no vídeo ali Porque eu precisava ver se eu conseguia traduzir completamente o meu smartwatch da Xiaomi Para inglês, porque ele vem completamente em chinês E fica chato, não dá para um brasileiro utilizar algo completamente em chinês Então eu fiz todo o processo de atualização Pois bem pessoal, o processo de tradução funciona da seguinte forma Primeira coisa que você tem que fazer é conectar o seu acessório ao aplicativo oficial da Xiaomi O Mi Fit Por exemplo, ele já está aqui conectado, pareado, tudo bonitinho, beleza Isso aí você não precisa mexer nada no seu acessório Mesmo ele estando em chinês O Bluetooth fica ligado 24 horas E você não vai ter nenhum problema para conectar o seu acessório com o aplicativo do seu smartphone Fez a conexão? Beleza Agora você vai baixar 3 arquivos Na verdade é um aplicativo mais dois arquivos Esses dois arquivos vão ser utilizados nesse aplicativo É um APK Você tem que ativar as fontes desconhecidas também Você provavelmente já sabe isso Instalou o aplicativo de terceiro Você vai ter que conectar o aplicativo, parear o aplicativo com o seu acessório Mesmo ele estando em chinês Você não vai ter nenhum problema para fazer isso Não precisa entender nada do que está escrito no acessório É nesse botão aqui que você usa para parear o acessório com o aplicativo Feito isso, você vai lá nos dois arquivos que você baixou Inicia instalando esse aqui Você vai abrir com o aplicativo de terceiros que você instalou Por exemplo aqui, vai reconhecer o instalador FW App Com uma mãozinha aqui, o símbolo de uma mãozinha Você vai instalar ele Vai atualizar automaticamente a firmware do seu acessório Finalizou o processo, você vai fazer isso com outro arquivo O de final FW Então abre o arquivo, vai abrir como o aplicativo que você instalou E em seguida vai fazer a atualização de firmware Feito isso, o seu acessório vai reiniciar E já vai iniciar com o inglês instalado É muito simples Então é isso pessoal Se vocês realmente gostaram desse acessório Você vai ter que fazer esse procedimento aí Da tradução do chinês para o inglês Este é um excelente produto Porque eu realmente estava procurando algo assim, bem discreto Que não tivesse várias funcionalidades Que ficasse consumindo constantemente a bateria E esse aqui, pelo que eu vi Pelo que andei pesquisando Ele tem uma duração de bateria excelente E dura mais de três semanas Eu vou ficar utilizando ele nos próximos dias para saber sobre isso Eu não fui taxado, esses tipos de acessórios Relógios, smartwatch, smartband Dificilmente é taxado Então vocês podem comprar tranquilamente Porque você só vai pagar o frete e a compra lá na loja GearBest O link de compra está na descrição do vídeo Caso vocês queiram obter detalhes sobre eles O link de compra está na descrição do vídeo E vocês podem deixar qualquer outra dúvida aí Na seção de comentários Porque eu vou tentar responder para vocês Ah, lembrando que é um produto que não roda Android Como os smartwatches tradicionais Esse aqui tem um sistema próprio No qual você pode também conectar Através do aplicativo Mi Fit da Xiaomi O aplicativo oficial da Xiaomi Você conecta ele Mexendo nele eu percebi que ele é uma espécie de evolução Da Mi Band 2 Então eu vou utilizar esse acessório nos próximos dias Para saber se ele realmente aguenta Trinta dias ligado aí em atividade E eu volto para contar a minha experiência de uso com ele Para vocês Então é isso Quem gostou do vídeo pessoal Dá um like, favorita E até a próxima